Aquele dia o gaderno caiu em mim Essa foi a primeira vez que o Shinigami apareceu Me procurou por causa do meu QI E disse que a partir de agora eu tenho o poder de um Deus Esse poder era do QI, era assim que ele matava Seus feitos estão na história e dentro da sala de aula O conselheiro, um Deus quanto dó A sua fama é pro seu pior assassino do mundo Se eu fizesse igual O que o QI fez eu ia acabar mal A tecnologia que temos hoje em dia Ia ser descoberto por bem ou por mal Mesmo assim eu sei que Light ia dar um jeito Um aluno brilhante que nunca teve defeito E o que só me dê dois anos Que eu vou voltar com o plano perfeito É só bota esse caderno na minha mão E vou te mostrar o que é revolução E o que deixa que eu mostro como se faz O leilão vai começar então Quem me diz quem, quem me paga mais? E o que só quer lucrar Diferente do lote eu não vou errar Sobra já atenção que usa esses lugares Nem mesmo eu será capaz De me encontrar Fora do radar Em dois anos recuperei As minhas memórias como eu planejei E como prometi já sei o que fazer O DEF noite eu vou vender O plano é simples pega a placa e aparece na TV A não ser que o poder do queira estar no leilão pra valer Agora que os lances começaram a aparecer Eu só preciso sentar pra ver o que vai acontecer Dole com ar, ofereceram 200 bilhões Dole com ar, sujar uma guerra entre nações Dole com ar, sujar uma guerra entre nações Dole com ar, sujar uma guerra entre nações Já chega de dolanço tudo e bater na mídia os representantes dos seus países A China e os Estados Unidos Estão brincando comigo Só quero que Deus lance pra um ponto final Não finge o que quer ter a arma pra paz mundial Ele está vendido Divide e deposite o dinheiro igualmente Do banco e outro seu bar Estados Unidos Estudar é quase um quadrilhão de ienes Então ele me procura Mas cê não vai me achar, não importa São milhões de contas do que fará agora E pela primeira vez trabalhando como ele Eu assumo a derrota E o que o plano chega na fase final Pegue o caderno, renuncio e deixe o claro Apague minhas memórias e prometa que não volta Pois eu quero viver bem se preocupado Nossa pensão em tudo garoto É a primeira vez que eu sou um elice, acaba o amor Mas o rei do Shinigamis me chamou De uma nova regra que chamou Do ser humano que vem do caderno Morrer assim que tocaram o dinheiro Sem avisá-lo, mas cê deixa o claro Pra não procurá-lo, então não tem jeito É só bota esse caderno na minha mão E vou te mostrar o que é revolução E o que deixa que eu mostro como se faz O lerão vai começar, então quer me desquem E quer me pagar mais qualquer lugar Perante do lote eu não vou errar Sobre essa atenção que usa esse lugar Nem mesmo eu será capaz de me encontrar Fora do radar Pelo visto nenhum mano Consegue usar esse caderno por mais tempo Que esse garoto Porém pela sua mente eu coloco O seu nome no topo Abaixo de light Mais acima de todos E aí Obrigado.